E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso Detonado de Dawn of War 2. A gente vai fazer essa missão linda aqui do Lord of Wraiths, e o problema é o seguinte, apesar do Force Commander tá com um Power Fist legalzinho, tá? Eu tinha falado no último mapa, no último episódio, que eu não tinha como pôr um Iron Fist no Tadius, e é mentira, porque esse aqui é nível 10. Eu poderia ter colocado outro Fist no Force Commander e ter posto esse Fist no Tadius. E o motivo disso é porque o Wraith conta como um veículo, e adivinha? A Shainsword não faz dano em veículo, tá? Então, misplay! Não façam a cagada que eu fiz, beleza? Então a gente vai trazer o Vanguard com o Power Fist dele, a gente vai trazer o Tarkus com as Melta Bombs, se você tiver uma arma de plasma é melhor do que o Bolter pra matar o boss, o Havitus com o Bola Gato Launcher, que é a melhor arma anti-veículo do jogo, e Titio Tadius, coitadinho, vai vir aqui no lugar do Cyrus, porque ainda é melhor fazer 10% de dano do que 1%, beleza? Então é isso, vambora! Tranquilo? Vambora! Essa missão aqui não é difícil. Olha, ele tá dando a dica de como usar o Assault Jump, tá? A dica de como usar o Assault Jump é de engagement no inimigo, tá? Começa a lutar com ele usando o Force Commander ou o Tarkus, e na hora que todo mundo estiver atirando em um dos dois, aí você pula, tá? Se você fizer isso, o Tadius é um monstrinho. Vambora! Agora a gente vai lutar com o Elfo Espacial Gliterinado, e o Cego ainda por cima, e gigante. Rapaz do céu, isso devia ser proibido de fazer. É muita covardia. A gente vai lutar muito nele ainda. Então vamos lá, fazer a RAM completa do mapa. Outra coisa sobre o Tadius, ele dá knockback nesse tipo de veículo, tá? Então ele não consegue fazer o setup pra bater em você. Como vocês puderam ver, eu teleportei com o Force Commander, dei um knockback usando o tio Victory, e depois eu pulei com o Tadius pra manter ele no knockback eterno. Beleza, então mesma coisa, vambora. Deixe elas virem. Vou manter elas em supression, aí, beleza. Vamos devolver a cortesia do pulo aqui. Não, pode pular em cima dela, se não me engano. Só são três. Aqui quem tava me dando o knockback, apareceu. Mesmo, vamos voltar com eles. Pode ser pulando. Pode ser teleportando. Trouxa, agora eu tenho teleporte. Ah, Eldar, tão lixo. Beleza? Facinho, tá? Esse tipo de equipe aqui pra lutar contra Eldar, eu acho até melhor do que o Cyrus, tá? Por conta dessas coisas. O ruim é que você não tem a opção de tacar granada e outras coisas que vão te debilitar, mas aí você não pode dar um on-shot nesses veículos e coisas do tipo. Dá aquele blink safado aqui. Tacar uma granada no próprio pé. Eu fiz isso aí só pra pegar o sniper. Vamos pular com eles. Pegar o Force Commander, tirar ele no teleporte. Ok, por isso que eu arrisquei, tá? A gente sempre tem o teleporte pra tirar ele se precisar. Vocês vão. Fica quietinho, escondido aí. Ai, desse jogo é foda. Esperando o Commander encher o HP. Aí. Agora a gente pode ir. Vamos brincar o comandante pra cá. Vamos dar um 2 victory aqui pra tirar ele da posição. Vamos pular com ele. Ok. Vamos tentar tacar uma granada aqui pro Force Commander. Beleza? Vamos dar o boost de dano melee. Tocar uma granada aqui pra aliviar. Consumir um Mad Pack. O target eliminado. O Predestrian, irmãos, vocês vão. O Mad Pack ali foi só por cautela, tá? Não era necessário. Recebendo fogo. Destrua eles. Eldar, opa o fogo. Eu sou horrível pra usar essa habilidade do Tadis. Vou pular o fogo. Othogus, othogus! Eldar, acolha e ativa. Exercício para fazer um mais Eldar para nos jogador. Beleza? Vamos capturar aqui. Até agora a gente não pegou nenhuma box de supply. Esse mapa aqui é meio mal feito nessa parte. Eu não gosto. Esse aqui é o mapa que eu menos gosto no jogo, pra falar a verdade pra vocês. Porque tem um monte de elevação, os supplies são bem limitados, aí é bem burrinha. Então, você aqui, você aqui. Ele nos engajou e nos abençou. Mais corpos. Tacticamente. Reposicionem os outros. Vamos lá. Está terminado. Elder Down. Beleza, Elder Down. É o que a gente mais gosta de ouvir. Essa frase devia ter toque no celular com ela, o aviso de mensagem. Elder Down, ao invés daquele plim chato da Apple. Beleza? Teleporte. Olé! Elder,閉ta e engajue! Voar? Esse tanquezinho aqui é um dos mais perigosos do jogo, tá? Aqui, você. Aqui, você. Concentrate fire. Melta a bomba junto de Rocket Launcher. Derrete o Wraithelord. Engajado por Elder. E a gente escapou de ter que usar a kit de cura. Confira-se. Então, esse aí não era o boss, tá? Era um Wraithelord normal. O boss vai ser muito pior do que isso. Vamos pôr o Force Comando pra cá, puxar vocês aqui. Show a nossa força. Go! Pontados pra fazer, tá? Adeus, isso. O Wraithelord é um dos mais perigosos do Wraithelord. Ah, o target é destruído. Vamos pegar o nosso supply aqui. Eu quero pegar aqui em cima primeiro ou esquerda? Vamos pegar a esquerda primeiro. Ou não? Tem como? Não, não tem. Tá, vamos pegar aqui primeiro. Vou tirar eles dali aqui, eles são vulneráveis. Aqui, ó, a gente pode usar o Signum nesse lugar, que é um ótimo lugar pra usar ele. A gente tá bem fanqueado. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Beleza, já aliviou um pouco. Você pode usar isso. Vocês, reclamou um pouco. Vocês, venham pra cá. Engageado por Eldar! Bate na rodinha. Então, o Tadius tá meio exposto. Vamos tirar ele daí. Dá um charge. Beleza, agora a gente pode pular pra cá. Force Commander, me dá uma granada aqui. Não vai dar, teleporta. A gente vai precisar de um kit médico. Não vai ter como escapar. Tava tentando não usar ele, mas não deu. Esse cara aqui que tá me arrebentando. Tactical Squad, retornar, fire. Granada? A gente vai ter que correr. Não vai ter jeito, senão eu vou gastar muito recurso. A gente tava flanqueado pelos três lados. Tá, e tem muito veículo atirando na gente. Aqui seria um local que o Syrus seria o ideal. Não tem problema. Retreat tá aí pra isso. Tá, o correto seria eu ter vindo aqui embaixo, limpado tudo isso primeiro. Aí eu teria que ter vindo até aqui, tacado o signo igual eu fiz, lutado com esse pessoal aqui na melhor maneira possível, e depois dado o engagement aqui. Eu me flanqueei ali. Então vamos tentar de novo. Agora deve ser mais fácil. A gente praticamente matou quase tudo. Você também pode usar a Melta Bomb contra esses carinhas, se você quiser. Beleza? O Sniper é um bichinho muito chato. E esse carinha aqui também é problema, mas não tem como eu pegar ele lá agora. do jeito que tá as coisas. Lógico que o Tarkus ia perder um marinho. Beleza, tá? Podia ter sido melhor, podia ter sido pior. Ninguém morreu, então é sucesso. de acordo com os leis. Descubriu, vamos lá. Vamos lá. Descubriu, vamos lá. Descubriu, Eldar, se alerta. Descerado. Descerado. Vamos ver se o Force Commander vai conseguir capturar isso. Conseguiu, vamos tirar ele daí. Eu estou guardando as minhas turrets para usar no chefe, beleza? Mas aqui seria um ótimo lugar para usar elas, não estaria errado. Teleportar o Force Commander. E vocês estão vendo o jeito que é lutar contra o Darth. Ou eles teleportam em cima de você ou eles ficam te snipando a vida inteira. O Darth só sabe fazer isso, por isso que é chato pra caramba lutar contra eles. Beleza? Todo mundo esperar recuperar a vida. O Tadius vem cá para você pegar o seu brother que está morto. Não sei se vocês vão avançar com o resto da galera. Beleza, ele pegou. A gente chutou ele. Vamos vir com o Tadius. Vamos. A nossa arma está pronta. Concentrata para a nossa atividade. Vamos. Vamos! Vamos. Vamos. Vamos! Vamos. 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 Qualquer coisa. Vamos usar um kit médico. Vou lá aqui com o Tadis. Beleza. Teleportar com o Force Commander. Porque eu posso tacar uma granada aqui. Vim pra cá. Vocês. Pule em cima deles aqui. Fica. Fica. Foca sempre nos veículos. Mesmo a gente não tendo a melhor arma do mundo pra lutar. É só pra manter ele no stunlock. Agora é só pegar a infantaria que é fácil pra eles. Porque tudo me liga. Perfeito? Perfeito. Vamos vir por aqui agora. Como vocês podem ver. O Power Fist que eu coloquei no Commander está fazendo miséria por causa da armadura. Ele praticamente está tankando tudo isso daí sozinho. Vamos vir por trás dessa torre aqui que é quem está com o Gerson. E olha só quem que está aqui. Eles estão esperando, os Eldar estão mortos. Essa é a sua boa posição. Tactical, retornem o fogo. Outro endereço. Vai filho, teleporte. Engageado por Eldar! Onde estamos precisados? Aquecimento aerológico. Vá! Todos os inimigos destruem os homens. Tentando o fogo. Eles sabem toda a ciência do fogo. Mas não podemos cortar esses alienígenas. Está terminado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aquecimento aerológico. Aquecimento aerológico. Trabalhando as armas superior. Está terminado. Vamos lá! E os inimigos destruídos. Tactical, destrua eles. O inimigo está aqui, Commander. Vão recuperar o Force Commander e tirar esse sniper daqui. O inimigo está aqui, Commander. O Force Commander é excelente para fazer essas coisas de mergulhar no meio dos inimigos, atar com uma granada e correr. Então, você tem muito recurso para tirar ele do local, se você precisar. Vamos capturar isso aqui com hábitos enquanto a luta se desenvolve. Brubber é feio! Corta esses alienígenas! Está terminado! Generadores de campo agora, comandante. Generadores adicionais não serão disponíveis até o seu próximo episódio. Agora a gente vai ter que voltar, subir essa escadaria, limpar o meio, vim por aqui, limpar esse corredor e ir ao boss. Essa missão aqui é bem grande. É um dos motivos por que eu não gosto desse mapa, tá? Ele é um mapa bem inacessível. Eu acho o layout dele muito ruim. Então, o Jump Pack também serve pra você usar ele no melee fazendo esse tipo de coisa. Não subestima o poder do Jump Pack, não. Seguem-me, irmãos! Seguem-me, irmãos! Encontre-me. A Tarka a destruição. Tático de retornos e gentileiros otorgados. Não desce o que você está, não. Tão retornados, não. Seguem-me. A Tarka a destruição! Ah, esse é o filho da mãe de novo. Eu ia dar uma melta bombe, mas nem vai precisar. Menos mal. O Tarkus acertou ruim isso. Tentar atacar a granada ali. Foi. Vou portar ali em volta. Por que é que o Tarkus está indo fora? Isso é reposicionado. Açade de esquadrão reposicionado. Tentando ataque. Retoura o fogo. E o Tarkus. A gente vai poder desligar. Não daremos parar, Daly. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, não. Tarkus. 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 Alckmin, reposiciona-nos. Vamos. Securou a localidade. Brasileiros, vamos. Eldar, fecha-se e engajue-se! Dentro do braço! Destrua-se! 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 A equipe eliminada! A equipe no lado esquerdo! Thaddeus reportando e relocateando. A equipe eliminada! A equipe eliminada! A equipe eliminada! Está fechada! Devontem! A equipe eliminada! Lembre-se de novo! A equipe eliminada! A equipe eliminada! Destrua-se! Agora a gente quer vir para cá. Lembra que eu falei para vocês o esquema de destruir as coisas? Eu mostrei isso lá para o segundo e terceiro episódio. Aqui ela vai ser útil também. Tô com cuidado para não errar o troll e tacar a granada na janela errada. Beleza, o Wraith Lord ativou, mas não preocupe. e a equipe eliminada! Atemia cruzoso! Deannen meldesco! Hermitisse, revire! Ele agora está perto! Era olvido aころada que o deleji まder paga de esforço! Ataca um aberto! A gente está muito cercado ali. Até dá pra lutar através, mas não vale a pena. Tinha muito veículo, muita supression rolando. De novo, dava pra lutar? Dava. Vale a pena? Não. Você tem que saber a hora de correr e a hora de ir pra cima. Como pode reposicionar o que ajusta a sua posição? Desenvolvido. Avitus, ataca! Ataca! Uma hora eu consigo tirar o Tadius daqui do Waypoint, né? Vão de novo, tá? Porque o Warlock está dando um knockback tão grande nas minhas tropas que tirou elas de posição, tá vendo? Recebendo o fogo. A gente tem que usar o magic kit aqui por conta desse Warlock. Gente, que tal vocês baterem na unidade que está matando vocês e tal? Assim, só uma dica. Vamos dar um taunt aqui com o Tadius. Colocar uma granada no pé deles. Esse Warlock aí quase me matou, cara. É normal, Eldar é assim mesmo. Se fosse balanceado, não era elfa espacial. Então, esperar todo mundo curar um pouco. Vocês vão ver, tem um chefe no jogo e eu não acho ele o chefe mais difícil, mas a galera fala que ele é o segundo pior. Ah, ele está lá em quarto lugar pra mim, que é uma elfazinha, que é um Warlock. Ela fica fazendo isso daí, só que é um boss. Vocês imaginam. É melhor eu acreditar que esse aqui é o outro Warlock. Você quer dizer que esse aqui é o outro Warlock. Vamos lá! Nós vamos nos exaltar! Com mim, irmãos, em torno da missão, irmãos! Vá! Em um atalho! Mais corpos! Vamos lá, aliens! Show-me a sua fúria! Vamos lá, aliens! O objetivo foi destruído! Vamos lá! Achei em Sward seria o equivalente do Bolterton para a frontaria. Aqui é o caminho, irmãos! Reposição! Marque! Preciso para essa cova! Descubra-los! Encontre-los! Encontre-nos o Jump-packs! Um menos Aldar na placa! Comandante, ainda não temos generadores adicionais. Você precisa esperar até o seu próximo desempenho para segurar outro asset estratégico. Vamos lá! Tocar uma granada do amor aqui. Rescubra-los! Provido-lhe. Jumbo-de-las. Deploiá-lhe. Deploi-lhe. Deploi-lhe. Termine-lhe. sitting-lhe. Empedre-lhe. Consig barre-lhe. цubra-lhe-la. RRRRRRRRRRRRRRR. Perfeito. Perfeito. Tá, quantos medkits a gente tá? Quatro. Tinha ficado um pra trás em algum lugar. Aqui. Beleza. Perfeito. A gente conseguiu juntar todos os medkits. Agora você vai fazer o bosta. Quer dizer, o bosta. Ué, você tá com imunidade a menos no Tarkus. Relaxa, vai sobreviver. Esquenta a cabeça com você, não. Pensa que eu tô jogando no modo dificuldade 2 e meia. Por isso que é bom ter o Drop Pod. Se eu tivesse com o Drop Pod aqui, eu só jogava ele lá no meio e tava tudo certo. Não vou ter que fazer do jeito difícil. Tá, esse boss, via de regra, não é a coisa mais difícil. Vamos usar as nossas turrets. Ó, cuidado quando ele dá esse charge. A sua força. As marinas táticas estão esperando as ordens. As suas ordens. Corta esses alienígenas. Não, 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 não. Proqueça os antigos. Direita da nossa ruptura. E aí, beleza? Estão vindo os Hades. Que é o porquê o Tades está aqui. Vamos usar o primeiro item de cura. Vamos usar o primeiro item de cura. Vamos usar o primeiro Siren. A gente tem que esperar o primeiro item de cura. Bom, o primeiro item de cura é o primeiro item de cura. Isso é tudo uso. A gente está comhenando seu corpo nos estímulos aqui. Vou usar o primeiro item de cura. Vamos tentar comhenando seu ataque. Como vocês estão constatando, seu Kamara? Ei e Mirai, que vem dentro de ter anteriores! Devine seu ataque… Eu vou começar a atacar Melta nele. Melta arranca metade da vida dele ali, como vocês puderam ver. Vamos tirar todo mundo de perto. Foi rápido o bastante. Como vocês podem ver, as turrets ajudam muito. O que eu falei é tirar os inimigos de cima de você, por isso que turret é importante. O Warlock mencionou outro Eldar, Adranel. Essa poderia ser a Eldar que lidera as operações no setor. Eu vou contactar com a fluta, comandante. O capítulo de recordes podem ter uma informação sobre ela. Como eu falei, essa missão não é difícil, ela só é chata, porque você tem que ir com cuidado. Como todas as missões do Eldar são. E missão nesse mapa sempre vai ser essa quantidade de tempo, se você quiser pegar 100% de Fury. Não tem muito como correr. Porque o mapa não tem um caminho direto para ele. Ele é grande e é um zigue-zague contínuo. Todo mundo passou de nível menos o Cyrus. Repara que o Tadio já... Comandante, o Cyrus foi correto. Eu terminou uma análise de dados adicionais recuperados das nossas batalhas recentes contra o Eldar no Meridian. Eles, de alguma forma, conseguiram interferir com nossos scans do sistema Meridian. Eu tenho compensado, e eu vejo que há muito mais evidência de infestação de Tyranid no Meridian do que eu acreditava. O que mais, long-range scans mostram que a Hive fluta está acelerando para o mundo do capital. Eu tenho transferido protocolos para counteragir os sensores de Eldar no Meridian do que eu acreditava. para o mundo do Meridian. Comandante, essa é a Elena da Rosa. A luta... Eu quero dizer... Essa alienação está acelerando as luta sobre o Meridian. Agora ela se levanta para o ataque. Eu... Desculpe... Por minha rudeza antes, Sgt. Avitas, foi? A campanha de Sabotagem de Eldar tem ameaçado nossas defensoras. Sua ajuda em manter o Meridian seguro é crucial. Onde está o governador Vandas em tudo isso? O governador Vandas e o Comissão de Privas se retiraram para... ...estrategizar. Minha falta de ouvir suas notícias já costou centenas de milhas de vidas no Habspires. Comandante, eu te imploro. Ajuda-nos a manter o Meridian de caindo. E isso aqui vai ser melhor ainda. Tá bom? Essas duas skills aqui ajudam muito o Force Commander. E é o que a gente vai focar em fazer agora. Beleza? Vamos ver o que a gente pegou de upgrade. Blá, blá, blá... Die Slow... Dano... Melee... Knock Back Resist. Isso aqui seria muito bom para o Tadius. Para o Force Commander, eu ainda prefiro o Iron Fist. É ridículo de roubar dessa arma. A gente vai guardar esse daqui ainda. É... Nível 10... Eu estou curioso com uma coisa. Nível 15. Dano 121. 77. Você pode ir para o lixo. Eu vou guardar essa plasma gun só para ter a opção de ter uma plasma gun, tá? Bolter não. Não, porque é combate de Will. O que mais? Você. Isso aqui é um dos melhores seals do jogo, tá? Eu... No meio da campanha, no nível 20, eu ainda uso esse seal. Porque 20 de Armor Rating com Health é o melhor que dá para ter. Tá? E não tem seal que dá mais de 20 de Armor Rating. Beleza? Esse carinha aqui, para o Tadius, ele é godlike, tá? Então vamos pegar o slot do Tadius aqui. Beleza? Agora ele pode carregar mais um acessório que vai ser convertido em exato mais vida para ele. E vamos começar a carregar o Power Weapon Aptitude nele aqui agora. Para ele poder usar as armas mais legais, tá? Você. É... Resistência a knockback, vida... É... É legalzinho esse item, mas... Esse cara aqui ainda é melhor, tá? E aqui no Vanguardius... Bom, a gente está num negócio que deixa ele imune a knockback, tá? Então eu só vou trocar na hora que for alguma coisa que assim... A diferença de armadura, como é o caso dessa daqui, é ridiculamente superior, tá? E no caso aqui, o Honor of Terra é ridiculamente superior. Beleza? Não tem nem que ver. Ah, Vanguardius, mas você vai perder 16% de redução de dano, não é? E vou ganhar 156 de health, acredite, é melhor. Tá? Então vamos colocar nele aqui. E provavelmente essa armadura vai ir para o Tadius depois. Tá bom? Então, o Immovable... É... O Immovable pode ser legal para o Tadius, tá? Mas o problema de pôr o Immovable é que ele perde os 52 de vida. E eu não sei se isso necessariamente é melhor, tá? Se bem que 16% de resistência e não poder levar knockback é muito bom, tá? Não sei. As duas são equivalentes, assim, tá? Literalmente. Eu não estou brincando, né? É questão de opção, tá? E... Honestamente, knockback pro Tadius não é muito importante, tá? Então acho que o Immovable, ele se estendeu a... O uso, tá? Então... Obrigado, Immovable. Você foi a melhor armadura por muito tempo. Mais 90 de XP. Esse carinha. A gente não vai usar ele, tá? De novo. Flame Weapon Resistance é gimmick. Tá? Você. Isso aqui pode ser interessante pra colocar no Tarkus. Ok? Você é armadura OP pro Cyrus. Você é gimmick. Você pode ser interessante pro... Pra esse carinha, pro Tadius. Tá? Você é o CEO mais roubado que tem. A gente vai guardar. Vocês dois são pro Tadius. Se bem que... Olha só. Esse cara é nível 12. Eu só vou liberar isso aqui no nível 13. Então não tem por que eu guardar essa nível 10. Porque a gente não vai usar. Usa o cérebro, Vanguard. Beleza. Vamos fazer os level ups. Vanguard já tá certo. Titio Tarkus. Titio Tarkus tá trabalhando aqui. O que a gente ganhou? Range de Specialists. Agora ele pode atirar arma de plasma e flamers enquanto tá andando, tá? Que agora justifica atirar um bolter pra pôr uma plasma nele. O problema é que é o que eu falei. Esse bolter, ele faz dano demais. Tá certo? Então eu não sei se vale a pena. Mesmo sendo uma arma 15 pra uma arma 10, tirar o bolter pra pôr essa plasma gun. Tá? Mas nós vamos pensar o que nós vamos fazer. Porém, o Flamer pode ser interessante pra ele agora. Porque, de novo, ele atira enquanto anda. Então... Não é errado, tá? Se eu quiser fazer isso aqui, não tá errado. É viável. Beleza? Mas eu já expliquei pra vocês. Esse bolter é muito roubado. Então não adianta querer fazer. Tá? Tanto que... Se eu for trocar, vai ser pra pôr plasma. Então esse Flamer aqui, de novo, também não tem porque manter ele. Tá? Só tá privando a gente de XP. Titio Avitus. Titio Avitus a gente vai continuar investindo aqui. Tá? Não tem nenhuma outra mudança pra ele. Titio Tadius tá pronto. Titio Cyrus... Tá do jeitinho que o Titio Cyrus vai ficar. Tá? E agora vamos ver o que a gente tem. Ó. Agora vocês vão perceber que começaram a aparecer missões de... Que tem time. Tá? As Priority Targets e Optional Defenses. Isso daqui são as missões que se você não completar, por exemplo, essa Optional Defense, se eu não fizer ela, eu perco esse Array. E você pode fazer elas infinito pra pegar todas as Gears do jogo. Elas nunca desaparecem. Tá? Tá vendo? Então, aproveita pra fazer isso. Geralmente eu não recomendo fazer num detonado porque vai estender mais do que precisa a jogatina. Tá bom? Mas eu acho legal pra eu poder mostrar pra vocês as Gears e a gente sempre equipar os nossos personagens com o melhor possível. Tá bom? E aqui, a que a gente deve fazer primeiro seria essa. Tá? Por conta de... Aqui a chance de a gente pegar um deployment extra é maior. Tá? De novo, é um jeito de pensar. Tá? É... Mas eu vou fazer essa daqui primeiro, dos Tiranides, por conta da Gears que cai. Tá? Essa Gears aqui é muito boa. Diga de passagem. E... Porque ela tem só dois dias. Tá? E é contra os Tiranides que é mais fácil. Beleza? Porém, isso é pro próximo episódio, tá? Então, obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio do Detonado, onde a gente vai começar agora a parte de grind do jogo. Muito obrigado pela sua audiência, aquele abraço e até mais.